Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aulinha é de inglês. E pelo nosso varal de cores, já dá para imaginar o que vamos falar. Hoje vamos relembrar as cores. Isso mesmo! Mas antes da gente relembrar as cores, quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei de uma música muito bacana que eu ouvia muito quando eu era criança. E eu vou colocar para vocês ouvirem, porque eu pensei, eu acho que eles também vão gostar. Então eu espero que vocês gostem. Vamos ouvir comigo? Solta o som, DJ! Tem azul é o mar e o roxo que me lembra a diversão. E quando a gente junta essas cores, o que elas irão formar? O arco-íris, o lindo arco-íris no céu, céu, céu. É tão bom escutar essa música de novo com vocês, meus pequenos. Enquanto a gente não volta, porque quando a gente voltar, eu vou colocar lá na nossa salinha para a gente ouvir. Mas enquanto a gente não volta, coloca aí na tua casa. Eu vou deixar disponível na plataforma, tá certo? Aí é o momento que vocês vão ficar bem à vontade com os pais, com a família de vocês, tá bom? Mas vamos começar a relembrar as cores amarelas. Aliás, relembrar as cores. Antes disso, eu vou tomar água no meu copo amarelo. Nós temos que beber água, porque beber água faz bem para a saúde, hidrata o corpo, não é, pessoal? Vamos começar a lembrar as cores. Primeiro a gente diz em português e depois em inglês, tá bom? Que cor é essa em português? Verde! Muito bem! Mas em inglês? Alguém aí lembra como é essa cor em inglês? Green! Isso! Vamos para a próxima cor. Que cor é essa? É o preto. Mas em inglês, como é que a gente diz? Black! Muito bem! Que cor é essa daqui? Branco! Exatamente! E como é que chamamos em inglês? Com white! Isso mesmo! Então, essa cor é azul, que os meninos gostam muito a cor azul. Que em inglês chamamos de blue. Muito bem! Essa cor que as meninas gostam muito é o rosa. E em inglês, como é que a gente chama, pessoal? Pink! Que isso mesmo! Essa cor é a vermelha. E em inglês, como é que chamamos mesmo? Alguém lembra? Isso! Red! Essa cor é amarela. Que em inglês nós chamamos de yellow. Muito bem! Essa cor é a laranja. E em inglês, como é que a gente chama? Orange! Muito bem! Essa da cor é a... Essa cor daqui é a... E como é que em inglês, nós chamamos essa cor mesmo de panko! Muito bem! Ai, deixa eu beber mais um pouco de água no meu copo amarelo, porque... Hum... Água faz muito bem para a saúde. Mas agora, falando das nossas cores especiais do dia, das nossas cores especiais do dia, Alguém percebeu que cor... Quais as cores vão ser as cores de hoje? As cores especiais de hoje vai ser a... Tan-tan-tan-tan! Eu sei que vocês perceberam que é a yellow e orange, amarelo e laranja, porque foi justamente isso que eu usei. O meu copo amarelo e o meu colar laranja! Que bacana! Agora eu vou pegar todas as cores que eu... Todas as coisas que eu encontrei na minha casa, nessas duas cores e volto já! Agora eu vou mostrar para vocês as coisas que eu encontrei na minha casa, nas duas cores especiais de hoje, que são a yellow e orange! Muito bem! Começando pelo copo amarelo, que é yellow, que eu bebi água, que já foi uma dica para vocês, para vocês adivinharem qual a nossa coisa especial de hoje. Então eu vou beber mais um pouco de água, tá bom? Nossa primeira coisa hoje, yellow. Temos esse talco aqui, que é talco para chulé, para a gente evitar o chulé. Temos também yellow, esse é um cremezinho que a gente limpa os móveis aqui em casa. Yellow também, eu tenho essa ferramenta aqui que se chama alicate. Também em yellow, eu tenho esmaltes. Tenho também lápis de cor, yellow. Deixa eu ver se eu tenho mais... Ah, tenho! Tenho esse porta guardanapo, que tem bastante yellow nele. Tenho também esse porta bolacha, que a gente guarda bolacha, que também tem yellow nele. E eu acho que yellow acabou. Agora eu vou para as coisas orange que eu encontrei na minha casa. Eu encontrei tampinhas, que vocês sabem que eu junto. Encontrei lápis, caneta. Encontrei um porta treco, aqui a gente guarda o que a gente quiser, né? Porta treco, eu costumo chamar de porta treco. Tenho também um repelento para mosquito, que ele não é todo laranja, mas ele tem alguns detalhes laranja, tá bom? Tenho mais uma vez esmaltes, que eu amo. Tenho brincos, brinquinhos laranja. Tenho também uma taça. Tenho também... Ui, ia caindo aqui. Um estojo laranja. Tenho esse produto aqui, de limpar coisas na casa também, que ele não é laranja, mas ele tem bastante coisa nele laranja. E tenho também, por último, um... Batom! Olha aqui! É laranja! Eu gosto muito dele também. Tenho o meu colar, que eu encontrei, e tenho a minha tiara. E essas foram as coisas orange e... Yellow, que eu encontrei na minha casa. Eu quero ver agora o que vocês encontram na casa de vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula! Olha aqui... Agora... Bom dia!